Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, estamos aí, então mais um dia Camarão 2SS V8, então pra vocês, com vocês, rapaziada Antes de iniciar o vídeo, mandar aquele abraço especial ao Guilherme Costa, Guilherme Obrigado, viu, brother? Obrigado, Guilherme Obrigado por se tornar membro do canal, nos auxiliar sempre a trazer novos conteúdos, novos temas e novos carros E eu só tenho a te agradecer muito, viu, brother? E se você ainda não é membro do canal, tá aqui embaixo, ao lado do inscrito, inscrever-se Seja membro, pois sei, no membro você nos auxilia também a trazer novos conteúdos, novos temas e novos carros E eu só tenho a te agradecer muito a todos os membros e inscritos desse canal, certo, rapaziada? Taos, muito bonito esse azul, nunca tinha visto É um carro que eu tenho muita vontade de trazer pra vocês, desde quando lançou Dois carros que vocês me pediram muito e eu tive vontade Um, o Pulse, acabou não dando muito view E o Taos, muito legal também, principalmente esse azul, ficou muito bonito Rapaziada, antes de iniciar o vídeo eu não posso também deixar de falar sobre os 400 mil inscritos Chegamos a mais uma expressiva marca E eu só tenho a agradecer muito a todos vocês que estão nos acompanhando sempre 400 mil inscritos, rapaziada, é bastante gente São números muito expressivos que a gente vem conseguindo aqui no canal E eu só tenho a agradecer muito a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui De fato, estamos há um certo tempo com alguma dificuldade em postar Não vou dizer dificuldade em postar, mas estamos com alguma... Postando com alguma regularidade um pouco menor Isso porque tem certos momentos da nossa vida que a gente tem que priorizar certas coisas, rapaziada Não que o meu canal não seja importante, mas existem alguns momentos que infelizmente temos que priorizar algumas coisas E o meu canal já foi prioridade durante muito tempo, continua sendo até hoje Mas a gente deu uma pausinha e agora estamos retornando Certo, rapaziada? Então é o seguinte, esse talvez seja o último, se não andar o empurro Ou enfim, como... Puxando a ideia de um fã aí, ou se não andar ficar surdo com o camarão Tá bom, rapaziada? Pode não ser o último, pode ser que algo de, aspas, errado aconteça E a gente continue fazendo, mas provavelmente esse será o último com o camarão Tá bom, rapaziada? E vamos lá, rapaziada Robusto Estamos aqui então, olha lá, tudo livre Tudo livre da direita lá, né? Mas aqui, aí, aqui é o... É a área dos que não tem... Dos que querem atrapalhar as pessoas, olha lá, ó Eu falo, viado Os caras ficam bravos quando você passa Quando eu falo, os caras acham que é... Os caras ficam bravos, os caras não gostam que você passe Passou o carro dos caras, os caras ficam bravos, olha lá E lá vem a... 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 Qualquer, né, Sabeira? A... Ai, cacetada Eu tô ruim de nome, mano A estradinha, pô Olha lá, com a buzina fica tudo mais fácil, rapaziada Porque lá na direita não tem ninguém, né? Mas aqui... Eu acho que o tiozão... Ah, no celular... Tá explicado, porque... No celular eu também não vejo, rapaziada Não tem como No celular é impossível você conseguir E vamos que vamos Ei, celular Passa da Fé da Nova, é isso? É, é a Santa Fé da Nova, olha Bonitona, né? Ficou diferente Não sei se tá bonita, mas tá diferente, pelo menos Mas não sei, se bobear eu prefiro a antiga, né, mano? Acho que a gente... Não sei, o que vocês acham, rapaziada? Eu acho que a antiga dessa aqui É mais bonita do que ela em específico Mas... É isso aí Santa Fé Volt Não, acho que isso aí deve ser um adesivinho Que o cara colou atrás Vamos que vamos 3.3 V6 Olha lá, não sei nem buzinar Legal Vamos que vamos aqui Dando aquela limpada bonitinha Na esquerda Bonitão Um taxi Corolla Olha lá, olha que legal Olha que atitude boa, cara Olha Legal Ele não vai ver por causa do início do filme Mas é uma atitude boa Quando existem boas atitudes como essa A gente tem que parabenizar, rapaziada Porque a galera que respeita Tem que ser elogiada Parabenizada Para que continue Contribuindo para um trânsito melhor Certo, rapaziada? É isso aí GLC 220D D de diesel, certo? Acredito que sim GLC Bonitona também Né? Vamos ver aqui se ela vai lá Se não for já Cadê? Vamos ver Ó Direitona Tinha essa EcoSport Vamos ver Ah, legal Legal Atrapassou a EcoSport E foi o que foi Vamos que vamos Vamos ver a Maroc Aqui do Manutenção de Jardins Vamos ver se o jardim Tá pesando aqui na caça Tanado É camarão É camarão Sentirei saudades Desse V8 Roncando Ou se sentirei Vai dar uns pinguinhos loucos aqui, né? Agora parou de dar esses pingos Vamos lá Vamos lá Setinha É Mas não precisa dar seta mais Não precisa mais dar seta Para trocar de faixa É nova lei Que eu não conheço Será? Não é possível Um negócio desse Porque O que custa fazer isso aqui Na setinha, né? Boa, Cruzezinho Aí sim Corolão dos Novos Placa vermelha É táxi Aí é bom, hein? O táxi Ou algum veículo Com isenção de imposto, né? Captur 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 E aí, Captur? Tá dispersa Agora ele jogou água em mim Filha da mãe E aí, Capturzinha Como é que a gente vai fazer? E aí, Capturzinha Tinha que ser, né? Bom Tudo aberto, né? Vocês viram, né? Então Então vamos embora Vamos lá, Tio Sá Tem que ter um Agora tem um Um compas ali, né? Na verdade Agora tem um compas, né? Tanto é que o da frente Até o da frente Já percebeu Que eu quero passar E deu passagem Mas ele continua Atrapalhando A vaga da esquerda, né? Não quero dar passagem nenhuma Ó, viu? Vamos embora, rapaziada Então vamos embora, rapaziada Já que não vai Então Vamos ficar com a buzina acionada Porque eu tô cansado A minha buzina não tá muito Muito alta Porque Porque Tá faltando lubrificação Né? Só dar uma lubrificada lá nela Vai tá alta Eu acho que é a ponta De tirar ele Vamos ver Já que não vai Vamos embora Bom Vamos dar vingança Vamos dar vingança Não quer andar? Então vamos embora Tá bom Não quer andar? Fica aí Pronto Vamos 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 colocar aqui, ó É Oitenta por hora Vamos Eu não gosto de atrapalhar os outros? Não é bom atrapalhar os outros? Vamos embora Boa É pra você deixar de atrapalhar os outros É por isso que eu tenho que fazer um negócio de isso Aí agora vai pra aí, viu? Aí agora você vai pro seu lugar É aí seu lugar Quietinho aí, ó Fica quietinho aí Que você não atrapalha ninguém Beleza? Fica quieto aí Aí é o seu canto Não é aqui enchendo o saco Você fica lá pedindo passagem pro cara O cara dá um de tonto, entendeu? Ele sabe o que você tá pedindo Ele escuta Ele não é cego, né? Ele não é cego Ele não é tonto Ele não é nada disso Ele escuta Tipo isso aqui, ó Tipo isso aqui, ó Uma puta do macargo, ó Uma puta do macargo, ó Tudo livre, ó Olha aí, ó Desatento Esse aqui tava desatento, só Mas viu? Ele não... Esse aqui não é ela Ele dá risada Ele conhece, cara É assim, entendeu? O cara não é nada disso, mano Ele faz propósito, cara E já que faz propósito A gente vai lá e dá o troco Vai fazer o quê? A gente tem que educar o cara, mano Infelizmente Você vê que às vezes a gente fica lá Metendo a mão na buzina E o cara Fica lá na frente da noizada, né? Tirando o barato com a nossa cara Eu sou obrigado, cara Vou fazer o quê? E você tá entendendo? O cara não é educado A ponto de dar passagem Quando solicitado Conforme o ano você tem Então tá bom Então vamos agir conforme Conforme ele quer Entendeu? Ó, esse aqui, ó Que educação Ó, que legal Vê como o carro não define ninguém Né? Tem um uninho legal Da hora Eu acho até da hora esses uninhos Acho da hora mesmo Não é de Acho louco mesmo Você não precisa nem chegar Perto do cara e pedir passagem, cara O cara tem consciência Ele sabe que ele não pode te atrapalhar Então ele já vai lá E faz o dele, entendeu? Mas aí infelizmente Você pega uns caras Que tem um carrinho meia boca E se acha dono do mundo Ele fala Ah, esse trouxa aí atrás Pedindo passagem Não Não vou dar não Aí tá nisso A gente infelizmente Tem que educar o cara Né? Pra que ele Faça O mínimo Que é da passagem Quanto solicitado Certo, rapaziada? Infelizmente é assim Infelizmente Temos pessoas Más no mundo Pessoas que não sabem Respeitar o direito do próximo É uma grande pena Que isso aconteça Olha só que legal Viu? Quando fala que tem carro A pessoa A pessoa cumpre normal, cara São bons exemplos Por isso que eu falo Que a gente tem que prestigiar Bons exemplos Esses bons exemplos Tem que ser Exaltados Certo, rapaziada? Então é isso aí Talvez O último Se não andar em pulo Com a buzina Do camarão E É isso aí, gente Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Então se gostaram Então cliquem em gostei Se inscrevam no canal Se não forem inscritos Fiquem com Deus Valeu, um forte abraço É nóis, gente Tamo junto Até a próxima Valeu